Devagando, devagar, devaneios de voltar De voltar pra quem? Com devoção, amém Devagando, devagar, devaneios de voltar De voltar pra quem? Me deixou à mercê À mercê, merci, messie À mercê, merci por m'avoir oublié À mercê, merci, messie À mercê, merci por m'abandoneer Diz que já vai me ligar Admiro meu cantar Devolveu o seu jantar Desapareceu no ar Me deixou à mercê À mercê, merci, messie À mercê, merci por m'avoir oublié À mercê, merci por m'avoir oublié À mercê, merci, messie De Emanja De Emanja De Emanja Adora cantigas do mar Adora Amor que não há Amor que não há Ti À mercê, merci por m'abandoneer A merce, merci por me abandonar